Vamos começar já para apresentar o palestrante Yuri, nosso professor aqui do MATE. Ele vai falar para a gente sobre a dinâmica de partículas magnéticas que interagem entre si. Muito obrigado. Obrigado a você, Lucas, pelo convite. É sempre um prazer falar aqui nesse seminário. Eu estava olhando aqui e vi que já é a terceira vez que eu participo, com uma frequência quase que anual. Então, eu gosto muito de participar porque eu não entendo muito de futebol, não sou muito fã, mas eu vou fazer uma piada esportista. Eu gosto muito de sistemas dinâmicos, mas eu sou aquele cara que joga pelada. Então, ele sai no final de semana, bota lá o que chute dele e vai jogar a peladinha no final de semana. Então, eu me sinto muito satisfeito, honrado de vir aqui trabalhar com os grandes técnicos. As pessoas que realmente entendem do que eu uso no dia a dia e de maneira, vamos dizer assim, um pouco vulgar. E a gente tem se aproximado bastante. Então, tem umas coisinhas aqui que o Lucas contribuiu também um pouco, tá bom? Então, eu vou falar isso no momento certo. E vou começar com essa apresentação. Eu quero só lembrar aqui, como o próprio título diz, que esse trabalho é um trabalho que está em andamento, tá bom? Então, começou com a dissertação de mestrado de um aluno, uma parte dele e outra parte começou com dois projetos de iniciação científica de dois alunos. E, na verdade, todos esses dois foram spin-offs de um trabalho que eu fiz há um tempo atrás, que me chamou atenção e eu fiquei com esse probleminha. Como é que dois imãs interagem, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, esse trabalho foi feito em colaboração com o Carlos Santos, que foi o meu aluno de mestrado, terminou em 2019. A grande parte do que eu vou apresentar hoje foi o trabalhinho de mestrado dele. O Jorge e o Caio, que trabalharam comigo em projetos de iniciação científica, que também me ajudaram bastante e a gente conseguiu resultados muito joias. E, depois, o Rafael, professor da engenharia mecânica, e o Francisco, também professor da engenharia mecânica. A gente, basicamente, começou a estudar essas coisas meio que juntos há muito tempo atrás. E, se der tempo, eu vou apresentar alguns resultados desse trabalho que eu fiz com eles há um tempo atrás. Bom, então, eu tenho que começar dizendo que todos nós somos bastante... Os imãs são bastante familiares para a gente, né? A gente conhece bem esse material de prática, né? Então, a gente sabe que ele está nos fones de ouvido que a gente usa, nas caixas de som, nos nossos HDs, nos nossos computadores, e até aquele imã da porta de geladeira, né? Que garante que a gente não perca frio quando a gente fecha a geladeira, né? Ele garante que a porta fica fechadinha lá, tá? O que é legal desses imãs é que eles são o grande exemplo de que forças podem ser geradas por campos, né? Ou seja, a gente está acostumado àquelas forças que são de contato, né? Você empurrando a mesa, o vento passando numa árvore, derrubando a árvore, ou a enxurrada, né? O contato que você exerce num corpo. Mas a gente também está acostumado com a gravidade, né? Que é a que mantém a gravidade na superfície da Terra. E tem esses imãs que a gente vê, formando essas cadeiazinhas que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Por exemplo, né? Então, isso aqui são imãs, são esferinhas, tá vendo? Que elas se mantêm presas. Eu estou segurando o peso de todas essas partículazinhas pela força magnética, tá bom? Deixa só um minutinho, vou só fechar a janela porque tem uma criancinha chorando aqui. Acho que está aparecendo. Só um minutinho. O som está chegando, só um minuto. Beleza. Júri, eu não estou te escutando. Acho que você está mudo. Ativa de novo. Opa. Opa. Beleza. Pronto. Agora, agora. Joia. Então, vamos lá. Bom, então, como eu estava falando, que apesar de serem objetos extremamente familiares, né? Que a gente está acostumado a lidar com eles no dia a dia, a gente não tem noção dos problemas complicados que esses objetos podem gerar. Tá, tá joia? E, basicamente, esses problemas que eles geram são todos decorrentes dessas interações de longo alcance que nos ímãs, diferentemente da gravidade, não aparecem só em formas de força, mas também em forma de torque, né? O ímã quer te orientar, quer orientar outros ímãs em uma determinada maneira, tá bom? E essa é a combinação dessas duas interações gera uma quantidade enorme de fenômenos não lineares que a gente tenta explorar. Então, a gente começou a fazer um estudo, né? Começou a voltar no tempo e ver quando é que as pessoas estudavam esses ímãs, né? Essas interações de ímãs. E a gente achou, talvez, o primeiro artigo bem focado nesse problema que a gente se interessa, de 1878, publicado na Nature. E esse artigo, de Alfred Meyer, ele tinha um título bem simples que se chamava Floating Magnets. Então, tá aqui uma cópia do artigo, né? Que eu montei aqui pra mostrar pra vocês, com a página, a edição do ano do artigo. E é muito engraçado a gente ler esses artigos da Science ou da Nature bem antigos, porque eles são extremamente informais, né? E eles eram, na época, pra 100, 120 anos atrás, 140 anos atrás, o formalismo de se escrever um artigo era praticamente inexistente. Então, você contava uma historinha. Então, quase todos eles são escritos em primeira pessoa, como esse, e contam coisas que são geniais, né? Mas que você já percebe a veia científica da pessoa. Então, esse Meyer, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou rolhas e mantou um monte de agulhas, né? E furou essas rolhas no meio com essas agulhas, né? E deixou só a pontinha da agulha saindo pra cima. E aí, ele encheu um balde bem grande de água até a borda e colocou esses ímãs na superfície da água. Essas agulhas imantadas. Então, elas boiavam, permaneciam verticais, né? Com a pontinha saindo, né? Pra que o campo não ficasse preso dentro do... Não fosse atrapalhado pela rolha. E aí, como ele imantou todas as agulhas de uma determinada maneira, ele botou todo mundo com a mesma polaridade, né? A pontinha pra cima. E aí, o que ele fez? Ele pegou um ímã bem grande, um ímã cilíndrico, e aproximou com o polo oposto, né? E aí, ele viu que todas essas agulhas que boiavam se acumulavam no centro do balde. E aí, o que ele fez? Ele retirou o ímã, né? Então, tirando o ímã, essas agulhas, elas iam adquirir uma configuração que era puramente resultante da interação magnética das pontas dessas agulhas. E aqui, olha só, nada de gráficos tridimensionais, coloridos, nem nada. Aqui estão as configurações que ele encontrou para diversas quantidades de ímãs que estavam boiando na superfície. Então, quando ele botou quatro agulhas, ele viu que elas podiam se organizar de duas maneiras. Ou formando um quadrado, né? Elas se afastavam ao máximo até a borda do balde, e elas ocupavam, né? Ficavam mais ou menos equidistantes, né? Duas a duas entre elas, né? Formando um quadradinho. Ou então, elas formavam um triângulo com uma agulhinha no centro. Com cinco, ele também observou um quadrado com uma no centro, ou então, a formação de um pentágono. Com seis, ele não observou um hexágono. Ele observou ou um pentágono com uma agulha no centro, ou um triângulo equilátero, né? De agulhas espalhadas dentro de ser inscrito na circunferência do balde, né? E aí, por diante, com sete e tal. Além da esperteza, né? Da curiosidade, da criatividade desse experimento, o que me chamou a atenção bastante foi essa frase que está aqui embaixo. I have obtained the figures up to the combination of twenty floating needles. Então, eu consegui até vinte agulhas boiandos. Algumas dessas formas eram estáveis. Outras eram instáveis. E essas formas instáveis eram enviadas às formas estáveis através de vibração. E ele descreve essa vibração como umas batidinhas que ele dava na superfície do balde. Então, está aí o primeiro exemplo de uma configuração de equilíbrio, né? De vários equilíbrios meta-estáveis sendo observado num experimento bastante simples. E ele conseguindo fazer o sistema migrar de um para outro, né? De um menos estável para um mais estável, através de uma perturbação. Então, no artigo seguinte, que ele publicou ainda no mesmo ano, ele mostrou as configurações que ele observou. É interessantíssimo ler como ele conseguiu gerar essas figuras, tá? Ele pintou todas as pontas das agulhas, chegou com uma cartolina e botou ela em cima do balde, né? Com as agulhas. E as agulhas iam escrevendo, né? Pintando a cartolina para deixar uma impressão, né? Da forma com que elas estavam durante a realização do experimento, né? Então, vocês veem que várias configurações têm uma configuração A e B. Tá vendo? 6A, 6B, 8A, 8B, 8C. E ele descreve nesse artigo as propriedades de estabilidade e as configurações que ele observou nesses ímãs. Então, esse daí, pra gente, foi o primeiro grande artigo que a gente viu falando dessa estabilidade, né? Desses equilíbrios de partículas magnéticas. E aí, depois, a gente encontrou vários artigos falando sobre diversos problemas em diversas situações de como partículas magnéticas, de como ímãs interagiam entre eles, tá bom? Então, eu vou caminhar aqui só em uns dois, três, pra mostrar, pra tentar guiar vocês onde eu quero chegar, né? pras nossas contribuições. Então, um exemplo muito legal que foi feito aí em 2006 era o pessoal de materiais magnéticos que estava interessado em entender como é que as memórias de computador se comportam. Então, as memórias de computador, elas podem ser elétricas, né? Você pode armazenar em zeros e uns, mas essas memórias não são permanentes, porque se a voltagem acabar, né? Se você desligar a voltagem no seu circuito, a memória some, né? Essa memória RAM que a gente usa aí nos nossos computadores. Mas tem uma memória que é uma memória rígida, que é uma memória física, né? Rígida, que não é destruída pela ausência de corrente elétrica. E elas são baseadas em materiais magnéticos. Então, quando você... A maneira que você faz isso é que você gera vários imãzinhos pequenininhos, né? Distribuídos numa superfície e com uma agulha imantada, você vai marcando zeros e uns, nortes e surros, nesse material magnético. O problema é que, dependendo do tamanho desses domínios magnéticos que você tem um do lado do outro na sua memória, talvez um imã veja o outro. E os dois interajam com o campo magnético da agulha que está gravando a sua memória. Então, o comportamento pode ser extremamente destrutivo, né? Primeiro, porque você perde a sua informação. E segundo, porque você não sabe o que mais está guardado lá. Então, o seu sistema simplesmente deixa de funcionar. Então, aqui está como duas partículas magnéticas bem pequenininhas de materiais de memória interagem entre si quando elas estão muito próximas. Então, esse gráfico de cima mostra o vetor magnetização, né? O momento magnético, o vetorzinho que sai do sul e vai para o norte, como ele oscila ao longo do tempo, né? Então, aqui nas coordenadas x, y, z desse vetor, é quando, logo depois de ele ter recebido um impulso magnético da agulha. E aqui ele conseguiu fazer, ele mostrou a mesma coisa aumentando em cerca de dez vezes o campo da agulha. E aí a gente percebe, o que eu quero mostrar aqui, é que como ele conseguiu reduzir as flutuações de magnetização, não é? De orientação, só mudando esse controle. Ou seja, ele está conseguindo controlar essa interação. Mas o mais interessante é que a dinâmica não-linear é complicada quando o campo estava fraco e melhorou quando você aumentou a intensidade do campo. E isso daqui em dois dipolos. Então você pensa, ah, vamos então só botar campos fortes. Mas na verdade não é tão simples assim. Então eles também, o mesmo grupo de pesquisadores, num trabalho seguinte, eles começaram a considerar como seria a interação de quatro dipolos na presença da agulha, do campo da agulha. E aí eles conseguiam, eles estão aqui, aquela mesma figura, não é? A magnetização evoluindo no tempo, e aqui cada uma das componentes traçadas num gráfico bidimensional. E vocês veem que claramente esse negócio evolui para um comportamento extremamente caótico. E o pior disso tudo é que quanto maior a amplitude, a intensidade do campo magnético, mais complicada a dinâmica ficou. Então eles traçaram aqui um diagrama de bifurcação para uma magnetização de equilíbrio em função do campo magnético, e eles encontraram um padrão muito parecido a um sistema que tem aquele period doubling, não é? Que vai tendendo devagarzinho, à medida que você vai mudando um parâmetro para uma configuração totalmente aperiódica, que a gente vulgarmente chama de caótica, tá bom? Então não é tão simples só aumentar o campo e tentar controlar isso. O sistema é muito complicado, ele realmente pode ser caótico. Esses resultados, como eu falei, são resultados obtidos para partículas que eram muito pequenas, danométricas, que são aquelas utilizadas em memórias. Essas partículas têm um mecanismo quântico em que a orientação do campo magnético pode mudar dentro da partícula sem que a partícula se mova, tá bom? Então é o que a gente diz que os momentos magnéticos é um material mole, vamos dizer assim, e esses momentos magnéticos, eles não estão fixos ao referencial da partícula. Quando a partícula vai aumentando de tamanho, acontece um fenômeno que os físicos chamam de locking, e aí a única maneira que você tem de rodar o momento do material, da partícula, é rodando a partícula junto, tá bom? E aí também com esse tipo de configurações, a gente também tem de situações extremamente complicadas. É esse tipo de configurações que eu vou querer mostrar para vocês mais para frente. Então essa daqui é um exemplo muito legal disso daqui, olha. Então isso daqui eu estou pegando seis ímãs esféricos, tá? E em equilíbrio, eles estão formando uma cadeia, quase que um hexágono, né? Talvez eu tenha que mostrar assim, para o peso não afetar a forma desse hexágono, tá bom? E esse cara não gosta de ter sua forma mudada. Se eu tentar pressionar esse hexágono, fazer alguma coisa, ele não vai gostar disso, tá bom? Esses meus ímãs não são muito esféricos, né? Mas aqui está um exemplo de como essas configurações de momentos de dipolo podem se complicar. Aqui, se eu não me engano, são 18 ou 16 elementos, não me lembro mais, tá? Formando um anel. E aí, com a presença de campos orientados em diversas maneiras, esses materiais se orientam de diversas maneiras possíveis, tá bom? Então, esse foi um estudo feito com simulações de Monte Carlo para tentar entender essa configuração em equilíbrio e a gente consegue entender que o resultado macroscópico que a gente lê, que é a soma de todos esses vetorezinhos, muda bastante. Um outro exemplo muito legal de um trabalho bastante recente foi o que um grupo francês fez tentando entender sistemas que apresentam reversões de direção súbitas. Então, aqui ele botou dois discos imantados. Aqui vocês conseguem ver as direções desses polos 1 e 2. Esse cara é passivo, ele só responde à excitação desse cara e esse cara está ligado a um motor que faz ele girar. Então, cada um desses momentos de dipolo, desses imãs, vai adquirir uma determinada configuração. E aí, o que ele está fazendo? Ele está traçando a posição do momento 2, na verdade, do sistema, em relação ao ângulo θ1 e θ2 à medida que o tempo passa. E aí, nesse espaço de energia que ele está traçando aqui, que eu vou comentar mais na frente, ele está mostrando que o sistema gosta de passar um tempo flutuando ao redor dos dois vetores no 0, 0. Mas depois, muito rapidamente, ele vai para um outro sistema, por exemplo, que é o π sobre 2, 0, que é alguma coisa assim, né? π sobre 2, 0. Depois ele vai para o que é o menos π, menos π, que é esse cara, eles orientando para cá. E ele fica oscilando, mas subitamente ele muda de um para outro. Então, eles tentaram entender esse sistema como um protótipo de sistemas mais complicados que tem essa mudança abrupta, né? Como se fossem atratores estranhos, né? Que vão para um lado e vão para outro de maneira bastante brusca. Então, mostrando aí um breve histórico de algumas pesquisas e de o que o pessoal faz nisso daí, agora eu consigo mais ou menos colocar o nosso trabalho em perspectiva. Então, na primeira parte dessa palestra, eu vou mostrar para vocês simplesmente como é que duas partículas magnéticas, que podem ser entendidas como aquelas partículas nanométricas, fixas, que não se deslocam, estão presas na memória de um computador, por exemplo, interagem. Então, os momentos de dipolo podem interagir, mas elas não podem se aproximar ou se afastar. Tá joia? Então, isso foi resultado até da dissertação do mestrado do Carlos. Depois, eu vou mostrar para vocês o que acontece com a translação dessas partículas. E elas podem agora se atrair ou se repelir. Tá bom? E se eu tiver tempo, que eu acho que eu não vou ter, eu vou falar para vocês um pouquinho dessa parte 3, em que agora eu boto duas partículas magnéticas dentro de um fluido extremamente viscoso, por exemplo, um mel ou um óleo, e como é que elas vão interagir nesse sistema. Tá bom? Então, se der tempo, eu vou falar um pouquinho disso aí para vocês. Então, vamos lá. A primeira parte é entender um pouco como é que é a matemática desses modelos de interação de partículas magnéticas. Então, a gente vai considerar dois dipolos que interagem entre si. Tá bom? E quando eu falo um dipolo, eu estou falando de uma entidade matemática que é muito bem calculada a partir das equações de Maxwell. É o campo gerado por um tipo de singularidade, que a gente chama de dipolo, que é obtido como se a gente pegasse duas cargas de tamanho zero, né? Ou seja, pontuais, mas de sinais opostos, e trouxesse essas duas cargas para ocuparem o mesmo ponto. Tá bom? Esse seria o dipolo, tá? E aí, as linhas de campo que a gente normalmente obtém, normalmente, não, que a gente obtém no dipolo são essas daí, tá? Então, por convenção, as linhas de campo, elas saem do polo norte e entram no polo sul, tá bom? Antigamente, também se chamava de polo positivo e polo negativo, mas hoje a convenção é chamar isso aqui de norte-sul por causa da bússola, tá bom? Então, está aqui o modelinho matemático. Eu vou considerar duas partículas. E, nesse caso, elas têm uma inércia rotacional, tá bom? Então, elas são, a gente pode pensar naqueles dipolos como partículas nanométricas, mas, de fato, seriam partículas que podem girar livres de atrito, tá joia? Vendo uma a outra através de seu campo magnético. Então, da equação de Newton para o momento angular, somatório dos torques que agem em cada uma das partículas, é o seu momento de inércia vezes a sua aceleração angular. E o torque que uma partícula causa na outra é dado simplesmente como o momento de dipolo dessa partícula, aqui, nesse caso, eu estou pegando a partícula 2, e eu faço o produto vetorial desse momento de dipolo, ou seja, desse vetorzinho, desse imãzinho que tem dentro da partícula, com esse campo de dipolo B. Tá joia? Então, eu estou olhando qual é a força em 2 causada pela presença do dipolo em 1. Tá joia? E aí, quando eu faço as minhas hipóteses de que eu estou num mundo bidimensional e que cada um dos dipolos é plenamente reconhecido, identificado, pelo ângulo que esse dipolo faz com a horizontal, que eu vou chamar de θ1, θ2, eu consigo escrever as minhas duas equações de Newton para cada um dos dipolos em termos desses ângulos. Tá bom? E aí, eu identifico esse parâmetro α como sendo um parâmetro de interação que vai me dizer quão forte é a interação magnética entre essas duas partículas. O que é legal é que a gente consegue resolver analiticamente essas equações. Mas, para resolver analiticamente essas equações, a gente precisa usar um tipo muito especial de funções que são as chamadas funções elípticas, que são funções que não são construídas de maneira tão simples. Elas são a generalização, por assim dizer, das funções trigonométricas. É como se nós construíssemos as funções trigonométricas não a partir de uma circunferência de raio 1, mas a partir de uma elipse. Tá joia? Por isso elas recebem o nome de função elítica. Então, eu pego um caso bem simples, que é o caso em que eu seguro um dipolo e deixo o outro dipolo livre para rodar na presença do campo do outro. E o resultado que eu obtenho é esse aí. O θ é o arco seno da raiz de m, m é um outro parâmetro que aparece durante a solução, vezes a função s-noidal, que é uma generalização de uma função trigonométrica, que pode ser ou seno ou cosseno. Tá bom? É a função s-noidal avaliada numa integral elíptica que é essa função elíptica f, tá bom? Do arco seno dessa coisa aí toda mais ômega t, que é a variável do tempo e esse ômega seria alguma coisa que lembra uma frequência e esse m é o parâmetro da função s-noidal, tá bom? E aí a gente obtém tração usando um computador para traçar isso, a gente é obrigado a usar um computador para ver, para traçar essas funções s-noidais. Então, tá aí a oscilação que a gente obteve, essa linha escura, tá bom? Então, na linha pontilhada eu tracei aí para vocês uma função cosseno para vocês verem que essas funções lembram cossenos, funções trigonométricas, mas não são, de fato, funções trigonométricas. E aí eu e o Carlos, muito ingeniosamente, a gente conseguiu tentar simular esses experimentos. O Carlos comprou esses spinners, que na época que a gente estava fazendo essa dissertação, esses spinners estavam na moda, aquele negocinho que você ficava rodando. O Carlos conseguiu achar uns que eram metálicos e que eles eram desmontáveis. Então, ele pegou apenas o núcleo desses spinners e ele comprou uns imãzinhos como que, parecendo aquelas baterias de calculadora, aquelas baterias pequenininhas, e a gente conseguiu colar os imãs de tal maneira que eles representassem um polo norte e um polo sul, para que isso daqui tentasse mais ou menos representar dipolos pontuais. Obviamente, os daqui não são dipolos pontuais, mas eles vão mostrar para vocês o que acontece. Então, eu seguro um dipolo e excito o outro e vamos ver o que acontece. Está aí, ele fica oscilando na presença do campo do outro. Está joia? Ele oscila na presença do campo do outro. Obviamente, essa oscilação é bem diferente dessa que eu estou mostrando, porque na vida real nós temos atrito. Então, aqui, nesse caso, eu ainda não estou considerando atrito. É um caso puramente conservativo. Toda energia que você bota no sistema permanece nela. Está aqui a solução generalizada para o caso de dois dipolos interagindo entre si. Está joia? Isso daqui foi tirado a partir de uma solução de dois pêndulos não lineares acoplados. Está bom? E a gente consegue mostrar a partir das contas que nunca dois dipolos livres para oscilar vão realizar um movimento periódico. A interação desses dois dipolos de dois dipolos já é um sistema aperiódico. Está bom? E basicamente isso acontece porque esses W0 de xi e W0 de eta a razão entre eles é irracional. Está joia? Então como a razão entre eles é irracional isso daqui é uma solução aperiódica que vocês conseguem ver aqui eles fazendo uma coisa meio louca. Está bom? E aqui olha eu mostro naquele videozinho como é que eles interagem. Então vocês veem que é um negócio meio diferente. Então eles simplesmente não evoluem naturalmente para o seu equilíbrio. Eles fazem os movimentos não lineares inesperados durante a evolução. como eu falei esse sistema é totalmente conservativo então a gente pode escrever a energia desse sistema a energia total em forma de um hamiltoniano ou a energia total é um hamiltoniano desse sistema e a gente consegue descrever o movimento desse sistema resolvendo as equações de Hamilton. Está bom? Está aí o L é o momento angular e o θ é a posição de cada um dos dipolos. Está bom? E isso daí essa parte de movimento se soma a essa parte configuracional de uma energia potencial. Está bom? E aí o interessante é que os pontos críticos do nosso sistema ou seja os pontos de equilíbrio do nosso sistema vão ser pontos críticos do nosso hamiltoniano. Então calculando o gradiente desse hamiltoniano igualando cada um de seus elementos a zero a gente encontra quatro componentes nós temos obviamente que os equilíbrios vão ser equilíbrios estáticos o momento angular nesses equilíbrios vai ter que ser obrigatoriamente zero e aí o equilíbrio vai ser a solução simultânea desse sisteminha de equações não lineares que a gente consegue resolver de maneira bastante simples então aqui o que a gente fez foi traçar cada uma daquelas equações uma com linha cheia uma com linha pontilhada e onde elas se cruzam elas são iguais e na verdade elas valem zero aqui está bom? então a gente consegue identificar oito pontos de equilíbrios que são essencialmente distintos no intervalo menos pi pi para cada um dos ângulos tá bom? então o primeiro é o zero zero que é o ponto em que os dois dipolos estão orientados no zero zero depois nós temos o pi pi onde eles estão orientados para o outro lado para a esquerda e aí nós temos outras configurações os dois dipolos para cima os dois dipolos para baixo um para cima um para baixo um para cá outro para lá não consigo fazer isso e aí são combinações dessas posições tá bom? então está aqui os oito pontos de equilíbrio que nós conseguimos identificar para esse sistema tá bom? os únicos pontos de equilíbrio que são hiperbólicos nesse sistema são os pontos C e D tá bom? então um ponto de equilíbrio hiperbólico é aquele cujo o alto valor os alto valores calculados naquele ponto tem partes reais não nulas tá joia? então eles claramente determinam se o sistema está se aproximando ou se afastando desse equilíbrio e a classificação do equilíbrio é direta e pode ser feita por uma linearização quando esses sistemas não são hiperbólicos a coisa se complica muito tá bom? e aí a gente precisa usar ferramentas um pouquinho mais sofisticadas por exemplo funções de Liapunove ou essas funções de Tietaev que o nosso amigo Lucas Seco foi aí chave em determinar como a gente ia caracterizar esses pontos de equilíbrio tá? então o nosso agradecimento aqui ao Lucas por essa participação fundamental na classificação desse ponto de equilíbrio a gente conseguiu fazer por causa disso daí tá bom? e aí a classificação dos pontos de equilíbrio ela vai estar associada à topologia desse funcionalzinho aí de de energia então eu vou mostrar pra vocês que esse funcional ele é um pouquinho complicado tá bom? então obviamente o ponto de equilíbrio zero zero tá aqui nesse poço né? ele é o mínimo vamos dizer assim global do sistema e é onde ele gostaria de ficar não só ele como o PIP tá? que estão aqui que aparecem aqui nas quinas tá bom? todos eles são de alguma maneira um PIP e aí nós temos outros pontos de equilíbrio que são esses vales que aparecem aqui no roxo tá bom? que são é o sistema pra cima e pra baixo ou pra baixo e pra cima tá? na vertical nós temos esses outros vales aqui que são sistemas ou assim ou assim não é? na horizontal e nós temos esses pontos de equilíbrio que ficam aqui lá no nos picos de energia desse funcional que são os pontos de equilíbrio em que por exemplo eu acho que eles estão assim né? deixa eu olhar aqui é P0 é P0 menos P0 e pontos desse tipo tá bom? então a gente consegue ver que os pontos A e B que são o 0,0 e o PIP são pontos de equilíbrio que são apenas estáveis o que significa um ponto de equilíbrio ser estável? é aquele ponto de equilíbrio em que se uma trajetória do sistema começa nas vizinhanças desse ponto ela vai permanecer nas vizinhanças desse ponto tá bom? ela não vai se aproximar assintoticamente desse ponto e todos os outros pontos de equilíbrio são pontos de equilíbrio instáveis tá bom? o sistema não quer ficar nesses pontos de equilíbrio tá bom? obviamente os pontos A e B tem que ser pontos de equilíbrio assintoticamente estável a gente viu o vídeo no experimento e a gente viu que o nosso sistema tendia para a orientação zero zero tá? então está faltando alguma coisa e o que está faltando incluir aqui é a dissipação quando a gente inclui a dissipação no sistema a gente inclui uma dissipação que é o que a gente chama de uma rolling friction né? então quando o sistema está girando ele exerce um atrito com a superfície que o apoia ou com o eixo que está suportando ele e isso dissipa energia que é exatamente o que nós temos naqueles nossos dipolos inventados de spinner tá joia? e aí esse parâmetro xi é o parâmetro que controla a fricção e aí quando a gente resolve esse sistema nesse caso a gente já resolveu numericamente porque a gente ainda não conseguiu encontrar uma maneira de resolver essas equações que são lineares que são não lineares mas aparentemente passíveis de resolver-se analiticamente a gente não conseguiu ainda encontrar uma representação em funções elípticas para esse caso amortecido então nós fizemos isso aqui numericamente tá bom? claramente o sistema para essa condição inicial foi para 0,0 então agora eu tenho duas perguntas eu tenho oito pontos de equilíbrio dois se transformaram em assintoticamente estáveis ou seja o sistema vai tender para eles e todos os outros são assintoticamente estáveis a minha pergunta é quando é que o sistema vai evoluir para um ou para outro? então a gente precisa entender quais são as configurações iniciais que vão levar para cada um desses dois equilíbrios então para isso a gente vai precisar determinar as bacias de atração de cada um desses pontos de equilíbrio o que que são as bacias de atração? as bacias de atração são todo aquele conjunto formado por todas as condições iniciais que levam para um determinado ponto de equilíbrio tá joia? então como é que a gente vai fazer isso? a gente vai fazer isso da maneira força bruta tá? da maneira difícil hard o que que a gente vai fazer? a gente vai pegar o espaço de configurações iniciais que é dado pela configuração inicial do dipolo 1 configuração inicial do dipolo 2 ou seja várias orientações e a gente vai integrar o sistema para ver para onde é que esse sistema vai evoluir o sistema vai evoluir para um equilíbrio porque o sistema é dissipativo tá joia? a não ser que a gente comece obviamente numa posição de equilíbrio e a gente vai ver lá no final que posição os dipolos estão obviamente isso é muito caro porque dependendo do valor de xi essa dinâmica pode demorar um montão e a gente não garante que xi não afeta o resultado para onde vai o nosso ponto de equilíbrio tá bom? então a gente encontrou aí as vacias de atração dos nossos pontos de equilíbrio que eu tinha chamado de ABCDEFGH tá bom? para a partir dessa metodologia então aqui o que nós fizemos nós discretizamos o intervalo de menos pi até pi de menos pi até pi em teta 1 e teta 2 por 80 pontos em cada direção e aí a gente pegou cada uma dessas configurações nesse plano e viu onde é que o sistema ia terminar e olhando os ângulos finais a gente decidiu se ele tinha ido para um ponto de equilíbrio tipo A ou tipo B tá bom? então a grande maioria dos pontos como vocês podem ver ou vão para o 0,0 que estão dentro aqui do amarelo do losano da bandeira do Brasil versão preto e branco aqui dentro todos esses pontos vão evoluir para o 0,0 e todos os pontos em cinza escuro vão evoluir para o ponto PIP tá joia? naturalmente eles vão evoluir para o ponto PIP as fronteiras entre as bacias desses pontos de equilíbrio assintoticamente estáveis elas são formadas elas são povoadas por pontos que pertencem a uma bacia de atração de algum ponto que é instável notem que esses pontos instáveis eles podem ter eventualmente uma direção estável por exemplo esse ponto de cela aqui ele é instável nessa direção ele vai querer ir para esse ponto ou para esse ponto dependendo da perturbação que você der no sistema mas se eu tiver numa trajetória muito bem calculada que está aqui passando por esse ponto e descendo nesse vale esse ponto é um ponto de equilíbrio localmente estável ao longo dessa variedade desse manifold onde está acontecendo tá bom então o que a gente precisa o que a gente identifica é que esses pontos de equilíbrio instáveis que possuem uma direção estável são alcançados se a gente começa por algum ponto dessas regiões aqui tá bom e nós temos aqueles pontos que são instáveis instáveis de verdade que o sistema só vai ficar nele está vendo aqui esse laranjinha esse azul clarinho aqui ó se você começar nesses pontos tá joia então como é que a gente determina uma medida de tamanho dessa uma frequência de casos aqui então a gente mede quantos pontos vão levar né para uma determinada configuração o que a gente observou aqui que praticamente 50% dos casos levam para 0,0 50% dos casos levam para PIP tá e na verdade não chega a ser exatamente 50% tem uma pequena variação que vão ser distribuídas ao longo dessas retinhas aqui para os outros pontos de equilíbrio tá joia como a nossa o nosso domínio é um domínio totalmente periódico talvez a melhor maneira de representar isso seja num toro né no toro T2 tá bom e aí vocês conseguem ver né a projeção de cada uma dessas regiões né olhando tendo como referência esses ângulos que são dispostos no toro um te dá a posição ao longo do raio né ao longo da circunferência né que vamos dizer assim o centro descreve aí não é o centro o centro de cada uma dessas circunferências né descreve o toro e o outro vai te dizer em que posição em cada um desses anéis você está tá bom é uma maneira visual bonita da gente determinar a estabilidade desses pontos tá joia a gente vê aqui ó que esses caras que acontecem uma vez na verdade eles são essas interseções dessas linhas aí de pontos de equilíbrio instáveis tá bom aqui um exemplo vou mostrar pra vocês que com bastante cuidado o Carlos conseguiu integrar movimentos que levam pra esses pontos de equilíbrio que são instáveis se a gente seguir exatamente ao longo da direção estável então tá aqui uma simulação que começou aqui e terminou nesse pontinho de equilíbrio que ele é instável porque ele poderia cair pro zero ou menos ou pipi se ele tivesse um pouquinho pra esquerda ou pra direita tá então aqui a posição do movimento né da trajetória do sistema é no plano de configurações tá e na no no poço de energia no funcional de energia é legal a gente ver isso e conseguir fazer isso numericamente tá bom quando a gente começa todas essas configurações que a gente usou porque a gente sabia que os pontos de equilíbrio eram pontos de equilíbrio com velocidade nula eram pontos de equilíbrio estáticos então a gente fez todas essas simulações aí para velocidades iniciais iguais a zero as velocidades iniciais dos dipolos mudam um pouco as bacias de atleta então o que elas fazem é uma pequena translação dessa bandeira do Brasil ao longo desse plano teta 1 teta 2 mas elas inerentemente não mudam a forma do sistema tá bom em todos esses casos nós consideramos dipolos que são idênticos tá bom então a resposta de um com relação ao outro é totalmente simétrica em termos da inércia de cada um desses dipolos quando a gente muda essa inércia e esses dipolos deixam de ser idênticos a coisa muda bastante nesse caso aqui a gente está fazendo o dipolo 2 com uma inércia rotacional 20 vezes maior do que a inércia rotacional do momento de dipolo 1 tá bom então claramente o que a gente está vendo aqui é que o teta 2 ele quer ficar quietinho no canto dele perto do teta 0 tá bom então qualquer de perturbação que você der perto do teta 0 pra ele vai continuar no teta 0 e qualquer perturbação que você fizer perto do pi ou do menos pi ele vai ficar aí perto do pi e do menos pi tá bom e essa fronteira ela é um pouco alterada de acordo com a condição inicial que você dá pro outro dipolo tá bom então isso aqui a gente precisa investigar um pouco mais a gente não fez uma investigação sistemática de como é que esses dipolos vão mudar esses momentos de inércia essa assimetria na inércia do sistema vai afetar esse diagrama de estabilidade tá então isso aqui tá pra ser feito ainda a gente precisa continuar esse trabalhinho e aí por fim a última coisa que eu queria mostrar pra vocês nesse sistema é mostrar a presença o comportamento do sistema quando nós temos um campo externo aplicado então eu tenho dois dipolos que estão livres pra rodar estão presos num eixo mas estão livres pra rodar e agora eu dou um campo eu tô tentando simular mais ou menos aquele exemplo dos colegas que simularam uma memória que vem a agulha imantada e tentar registrar alguma informação né deixar uma polaridade fixa lá então eu vou aplicar um campo de intensidade B e ângulo orientação teta estrela tá joia quando a gente faz isso as equações do movimento além da dissipação que a gente sabe que a gente precisa ter vai ter agora uma outra contribuição de torque vindo desse campo externo aplicado que tá aqui em vermelho tá joia então essas equações agora elas vão ser modificadas porque o teta estrela que aparece nesse B vai influenciar e também o módulo B claro os equilíbrios do nosso jacobiano a presença de um campo do jacobiano perdão do nosso hamiltoniano a presença desses campos externos aplicados muda a paisagem de energia e portanto não só muda o equilíbrio como também muda o tipo que aquele equilíbrio é tá bom então aqui um exemplo olha eu peguei a gente simulou os nossos dois dipolos com a presença de um campo externo aplicado a gente empilhou vários desses imãzinhos identificou quem era norte e quem era sul e botou ele perto da presença aqui perto dos dipolos que estavam livres para oscilados e demos uma perturbação inicial no sistema olha o que acontece então claramente o sistema que antes queria ficar no zero zero alguma coisa que parece pi sobre dois pi sobre dois tá joia então agora o ponto de equilíbrio que era aquele zero zero que era um ponto de equilíbrio assintoticamente estável deixou de ser e o sistema agora está indo para um novo que está próximo desse pi sobre dois pi sobre dois que outrora era instável e agora é estável tá bom então olha se a gente fixar um campo vertical aplicado e mudar a intensidade desse campo magnético a gente vai ver como essa paisagem de energia vai mudar e como os pontos de equilíbrio vão mudar aqui eu vou mostrar mais três aqui é o ponto é aquela paisagem que eu mostrei para vocês naquele videozinho e agora eu vou aumentar o campo B aqui é B igual a zero e agora eu vou botar B variando de 0.6 em 0.6 aqui é B igual a 0.6 vocês estão vendo que esses dois equilíbrios que estavam aqui já vieram para cá esses dois equilíbrios mudaram um pouquinho e agora claramente a trajetória nessas retroclínicas aqui já mudaram de simetria vamos dizer assim não é e esse pontinho que estava aqui já se aproximou para cá aumenta um pouquinho mais o campo bom já vou deixar olha o que aconteceu esses três pontos se fundiram num só esses três pontos agora só são dois na verdade esses dois pontos ficaram aqui e esses três pontos se juntaram aqui tá vendo estão dentro de um novo poço aqui e quando eu aumento ainda mais esses três pontos vieram para cá e ficaram um pontinho só aqui tá bom próximos daquele π sobre 2 π sobre 2 que é a orientação do campo claramente a paisagem de energia tá mudando e esses pontos de equilíbrio estão mudando tá aqui um exemplo bem homemade caseiro de como é que a gente mudaria os equilíbrios aumentando o campo magnético a gente simplesmente aproxima esse nosso campo magnético para perto dos nossos dipolos olha aí e vocês veem que isso aqui é feito bem devagarzinho para que os dipolos tenham tempo de relaxar para o novo ponto de equilíbrio então olha aí vocês viram que teve uma bifurcação aí vocês viram que os dipolos iam oscilando bem devagarzinho continuamente para um e de repente quando eu continuei a aproximar os pontos eles tiveram um salto para um outro ponto de equilíbrio e quando eu estiver longe olha já saltaram para um outro equilíbrio tá vendo o 0,0 voltou a ser estável isso galera é um sinal de uma bifurcação no sistema aquele ponto de equilíbrio que o sistema estava que era estável à medida em que eu mudei esse parâmetro de controle esse ponto de equilíbrio deixou de ser estável passou a ser instável e o sistema naturalmente vai buscar o próximo ponto estável tá bom e aqui eu fazendo a mudança da orientação do campo então aqui um campo horizontal aplicado eu inclino ele um pouquinho vocês estão vendo que a paisagem já mudou os pontos de equilíbrio já mudaram boto esse campo vertical bem forte esses três pontinhos aqui já estão quase virando um só tá vendo e agora esses três pontos aqui olha eles estão todos conectados por uma trajetória o campo está totalmente para a esquerda né vocês veem que esses três pontinhos que estavam aqui provavelmente vão se juntar num só tá bom então claramente não só o número de pontos de equilíbrio muda como a estabilidade desses pontos de equilíbrio também mudam claramente o sistema está sofrendo bifurcações tá normalmente quando três pontos de equilíbrio viram um só isso é uma bifurcação do tipo tridente pit for tá provavelmente deve ter em algum outro momento alguma bifurcação tipo selanó mas a gente ainda não conseguiu fazer esse trabalho de maneira sistemática isso daqui está ainda para ser feito tá bom work in progress como eu falei aqui o exemplozinho da gente mudando a orientação do campo aplicado tá bom já teve uma bifurcação ali tá vendo aqui eles estão evoluindo natural o ponto de equilíbrio continua sendo estável e aí já teve uma bifurcação o sistema já foi para um outro ponto de equilíbrio a gente continua rodando o nosso sistema super evoluído que a NASA vai copiar mais uma bifurcação e daqui a pouco mais outra bifurcação então o sistema vai sofrendo diversas bifurcações à medida que a gente vai mudando essa orientação do campo aplicado tá bom e quando a gente muda esse campo aplicado essa orientação essa intensidade obviamente as bacias de atração do sistema também vão sendo alteradas essa é a bacia de atração sobreposta àquele campo de pontos de equilíbrio né para mostrar para vocês o que que o aumento do B causa se eu aumentar B um pouquinho eu deformo aquelas linhas os meus pontos de equilíbrio agora vão ser se encontrar em outros lugares e as bacias de atração mudaram então o meu ponto os meus pontos de equilíbrio que eram o zero zero e o pi pi igualmente o menos pi menos pi tá bom esse ponto e esse ponto são idênticos eles agora mudaram um pouco de lugar e essa os pontinhos claros são pontos de que pertencem a bacia de atração desse novo ponto de equilíbrio que é quase alguma coisa pi sobre 2 pi sobre 2 e os pontinhos escuros são pontos de equilíbrio desse camarada aqui ou desse camarada aqui tá joia aumento mais um pouquinho deformei ainda mais as minhas linhas os meus pontos de equilíbrio já estão em outros lugares as bacias de atração mudaram muito mas quando eu boto um campo suficientemente longo eu necessariamente oriento todos os meus dipolos com a orientação do campo tá bom então aqui acontece uma mudança muito séria na medida de cada um desses pontos dessas bacias de atração o conjunto que antes era denso vamos dizer assim tinha um bocado de pontinho agora ele provavelmente e eu digo provavelmente porque eu não sei ainda só tenha o próprio ponto de equilíbrio tá joia provavelmente não necessariamente tem que ter o seu ponto de equilíbrio tá bom mas claramente um conjunto aí que passou a ter uma medida zero tá então a gente precisa entender um pouco mais estudar um pouquinho mais esses equilíbrios tá e a gente pode usar técnicas tanto analíticas quanto numéricas pra levar esse trabalho pra frente tá bom eu acho esse trabalho super divertido tá então esse é um trabalho super fundamental a gente não achou nenhuma referência sobre isso ninguém aparentemente tinha feito isso então a gente deve continuar esse trabalho aí pra frente bom eu ainda tenho um tempinho eu vou falar da parte 2 tá bom vou passar um pouquinho rápido porque eu falei bastante dessa parte 1 acho que eu não vou conseguir mostrar a parte 3 pra vocês mas eu posso passar ela bem rapidinho então agora as minhas partículas podem se mover tá bom e por isso a gente vai ter que acrescentar a lei de Newton de rotação uma lei de Newton de translação do movimento linear tá bom então agora as partículas elas não vão apenas interagir por torques mas elas também vão se atrair ou se repelir tá joia e isso vai mudar de maneira significativa a dinâmica como vocês vão ver agora então as duas equações que eu tenho que resolver a somatória de forças é massa vezes aceleração e somatória de torques é momento de inércia vezes aceleração angular e aqui por causa da possibilidade de contato eu tenho que introduzir um bocado de forças que vão ser exclusivamente responsáveis em lidar com os contatos essas forças são as forças normais e tangenciais que aparecem aqui de contato e as forças se não me engano são essas daqui que são as forças de contato devido a atrito o torque rotacional e aqui as forças de atrito partícula a partícula tá joia? se você quiser usar pode usar mais uns 20 minutos beleza joia Lucas brigadão cara eu falo com um pouco mais calma então olha a força que agora a gente vai ter que introduzir é dada por essa expressão grande aqui eu mudei um pouco a anotação mi é o m que a gente tinha usado anteriormente naquele outro trabalho tá bom? e esse j era aquele parâmetro alfa que tinha aparecido lá também que vai dizer quão forte é essa interação tá bom? como eu falei pra vocês como agora a gente vai ter contato entre duas partículas a gente precisa de um modelo um pouco mais sofisticado pra lidar com isso e a gente tá usando a dinâmica molecular da Screen Element Method que é uma maneira muito corriqueira bastante usada de lidar com o contato entre duas partículas basicamente o que a gente faz a gente modela a partícula como sendo uma massa mola um sistema massa mola amortecedor tá joia? e aí você permite uma pequena interpenetração entre as partículas pra resolver esse contato de uma maneira bem definida tá bom? isso custa muito caro tá bom pessoal? mas a gente consegue fazer bem feito tá bom? então o que a gente quer fazer é o seguinte eu vou pegar duas esferas dois discos na verdade que eu vou colocar em posições iniciais com orientações iniciais e vou liberar esse sistema pra evoluir em função sob influência dessas dessas forças de atração e repulsão e eu quero saber o que vai acontecer com o sistema tá bom? então a gente separa as partículas aqui tudo que eu vou mostrar pra vocês as partículas estão separadas umas das outras de cinco unidades tá bom? de diâmetro tá bom? cinco diâmetros e a gente vai fazer aqui uma uma metodologia muito parecida aquela que a gente usou pra construir aqueles diagramas de aqueles aquelas bacias de atração nos casos anteriores tá joia? então eu vou discretizar o espaço de configurações iniciais e vou integrar o movimento dessas partículas pra cada uma das condições iniciais que eu escolhi e vou ver pra onde é que o sistema vai evoluir então pra mostrar primeiro pra vocês eu escolhi eu dividi eu tirei na sorte dez mil condições iniciais pra duas partículas separadas por cinco diâmetros e eu quero saber como é que elas terminam ora o destino de duas partículas magnéticas é bastante claro ou elas nunca vão se ver elas vão se repelir de tal maneira que cada uma vai seguir sua vida independentemente ou seja elas dispersaram ou durante o movimento vai existir uma força de atração muito grande que vai fazer com que essas partículas se agreguem e aí o sistema vai evoluir pra uma configuração agregada tá aí o resultado que a gente obteve essa linha vermelha mostra a quantidade de pares de partículas que permanecem dispersos ao longo do tempo e a azulzinha são partículas que se agregaram ao longo do tempo então o que a gente vê aqui é que 80% dos casos evoluem para uma agregação então a gente normalmente a nossa familiaridade com imãs que eu estou mostrando aqui é que eles se atraem então na verdade é um pouco surpreendente que quando você deixa duas partículas interagirem de maneira livre pela ação dos seus campos magnéticos que essas partículas na verdade evoluam para uma situação de dispersão isso é contra intuitivo a gente a nossa experiência diz que imã atrai imã em ponto final na verdade não é bem assim imã atrai imã é fato porque a gente normalmente deixa o imã relaxar a sua configuração de energia mínima que é todo mundo ficar alinhado norte-sul mas como as partículas tem dois tipos de inércia ou seja ela demora a responder não só para se trasladar como também para se reorientar na influência dos campos magnéticos das outras partículas é possível que por inércia essas partículas sejam enviadas uma para bem longe da outra tá joia e é daí que a gente tira esses 20% de configurações dispersas tá bom mas é óbvio que o sistema tem essa tendência natural para se agregar o número grande de configurações iniciais levam para um estado final agregado e aí agora a gente vai construir uma bacia de atração mas aqui eu não chamei muito bacia de atração eu preferi chamar na verdade de um diagrama de bifurcação eu pego o espaço de configurações iniciais e marco com uma cor se aquele ponto levou para agregação ou dispersão porque eu vou entender isso daqui como uma uma transição ou uma escolha vamos dizer assim do sistema para dois tipos de estados finais possíveis né então não deixa de ser uma bifurcaçãozinha tá bom e aí tá aí o nosso resultado toda essa parte azul são de configurações iniciais na horizontal tal ângulo teta 1 na vertical tal ângulo teta 2 da partícula 2 né que levam a uma configuração agregada e essas zonas pintadas de vermelho são regiões que levam para uma configuração dispersa normalmente essas linhas pretas que eu tracei aí elas mostram a região né dentro dela ou seja essa região que contém os pontos vermelhos são as regiões em que a energia magnética é positiva essa energia magnética positiva deveria fazer com que as partículas se repelissem se elas não tivessem inércia o problema é que por causa dessa inércia que também mantém algumas dessas partículas em situação de dispersão ela também foi capaz de agregar tá joia então a gente consegue por causa dessa resposta não linear do sistema essa demora da resposta dependendo da configuração você pode fazer com que ela seja dispersa ou agregada tá bom então o que a gente viu é que a gente invadiu nessa região aqui de forças iniciais repulsivas uma grande faixa de trajetórias que levam a configurações agregativas ou seja o sistema de fato quer se agregar tá bom então isso aí foi o que eu falei tá bom e como eu falei essas black lines mostram a região estática de onde as partículas se atraem ou se repelem agora vem o probleminha mais legal agora não só eu tenho duas partículas eu tenho três partículas e eu vou posicionar essas três partículas nos vértices de um triângulo equilátero no computador a gente botou essas partículas nas raízes unitárias das raízes cúbicas da unidade nas três raízes cúbicas da unidade e aí a gente deu uma orientação para cada uma dessas bichinhas e soltou essas bichinhas para ver onde é que elas iam dar obviamente como nós temos três partículas a configuração do sistema é muito mais complicada a gente tem muito mais possibilidades e agora não dá para dizer se uma partícula simplesmente tocou a outra e isso é uma agregação então para que a gente pudesse identificar os estágios finais a gente precisou de uma medida indireta do sistema e essa medida indireta é a energia potencial magnética que o sistema obtém então a gente observa aqui que o sistema evoluiu naturalmente cada linhazinha dessa é uma simulação e aqui acho que não me engano tem 150 ou não sei quantas 200 simulações o Jorge sabe ele está aí ele deve me dizer não sei quantas simulações mas muitas muitas simulações e o sistema evoluiu naturalmente para quatro níveis de energia cada um desses níveis de energia a gente identifica com uma configuração final e essas configurações finais são as seguintes esse nível de energia vermelho lá em cima que é o zero é quando as partículas não estão vendo a outra magneticamente então não tem energia potencial magnética elas estão dispersas tá joia e aí essa segunda linha que é essa daqui essa configuração é a configuração em que apenas duas partículas magnéticas se agregaram esse um corresponde exatamente ao nível de energia que duas partículas admitem quando elas se agregam tá joia e por fim por fim não depois a gente teve dois estágios duas configurações de sistemas plenamente agregados o primeiro que é essa linha verde aqui intermediária é um sistema de configuração que a gente chama de ring tá bom as partículas formaram um anel que é esse sisteminha que eu estou mostrando para vocês aqui partículas magnéticas gostam de ficar em anéis tá bom mas a quarta configuração que é uma configuração melhor ainda porque tem uma energia potencial ainda menor é a configuração em chains em cadeias essa é a configuração de energia mínima do nosso sistema tá joia e aí a gente fazendo uma estatística de novo em cima de 10 mil simulações a gente vê que o sistema claramente prefere ficar se organizar em uma situação de chains mas a gente tem aí uns 16% de partículas que não se agregam totalmente elas ficam agregadas apenas parcialmente duas partículas se agregam e uma fica solta perdida no meio do nada então aqui a gente observou aproximadamente uns 5% ou um pouquinho menos de configurações que formam anéis né e por último as configurações dispersas agora aqui no outro no caso eram 20% agora elas não passam de 3% de configurações dispersas tá bom de fato o sistema gosta de ficar agregado a minha pergunta agora a minha boa o próximo passo na verdade é dizer beleza quais são as configurações iniciais que levam para cada uma dessas configurações o problema é que agora eu estou no espaço que eu tenho três variáveis iniciais eu preciso das configurações as orientações de três partículas então o que que a gente fez a gente para traçar esse diagrama de bifurcação a gente precisaria visualizar uma superfície sólida né uma coisa tridimensional para simplificar a nossa vida e a gente poder ter alguma informação mais quantitativa disso e também qualitativa visual o que a gente fez foi a gente fixou uma partícula né e depois mudou o ângulo das outras duas e aí depois a gente foi mudando o ângulo dessa partícula que a gente tinha fixado inicialmente e foi vendo como é que o diagrama mudava ou seja a gente foi fatiando o cubo em diversos lugares né esse cubo de bifurcação que a gente deveria obter e galera isso daqui por um momento eu e Jorge pensamos em deixar de publicar isso daqui e tentar submeter isso daqui para uma galeria de arte porque particularmente eu fiquei extremamente orgulhoso de quão bonito ficou esse diagrama de bifurcação então essa estrutura que vocês estão vendo aí que a gente carinhosamente apelida de besouro ele está mostrando para a gente quais são as configurações que levam para cada um dos estados que eu mostrei no caso anterior as duas tonalidades de azul indicam totalmente agregado uma configuração totalmente agregada seja em anéis o azul claro ou em cadeias o azul escuro os laranjas são aquela transição de partículas que estão totalmente dispersas em vermelho para partículas que estão totalmente agregadas em azul o que é mais legal nesse diagrama é que apesar dele não ter a simetria ao longo da diagonal principal ele tem uma simetria ao longo dessa diagonal secundária tá bom ele tem essa simetria aí e os conjuntos que nós podemos construir eles são disjuntos e eles têm uma propriedade quase fractal tá joia então a gente ainda está tentando entender buscar uma maneira de calcular uma medida bonita uma dimensão fractal de cada um desses conjuntos para caracterizar o tamanho deles a proporção de um com relação ao outro o que a gente fez claramente aquela coisa numérica que eu mostrei para vocês a gente fatiou isso daqui né esse diagrama para vocês terem uma ideia eu tenho mil pontos entre zero e dois pi e mil pontos entre zero e dois pi esse diagrama nós fizemos resolvendo um milhão de simulações isso daqui demora alguns dias tá bom para ser resolvido tá então é um negócio muito bonito e muito visual está mostrando para a gente que basicamente se você deixar a primeira partícula orientada com ângulo zero a sua chance maior e na verdade sua única chance de dispersão é começar com as outras duas partículas na região de ângulos entre pi sobre dois e pi para a primeira partícula e pi e três pi sobre dois para a segunda partícula as outras regiões provavelmente vão te levar para uma configuração provavelmente vão te levar para uma configuração de agregação seja ela parcial ou total tá joia e aí essa linha preta que eu estou mostrando aqui é aquela região dentro dela em que as forças são repulsivas entre as partículas tá bom então a priori se a gente não considerasse o movimento e a inércia da partícula todo mundo que deveria que estivesse aí dentro deveria se repelir e na verdade não é assim a dinâmica é um pouco mais complicada e à medida em que a gente vai mudando aquele ângulo da partícula fixa na verdade fixa em condição inicial ela é livre para se mover também o nosso besouro vai adquirindo cada vez formas mais complicadas então aí eu vou de 0 a 90 graus de 15 em 15 graus e o mais interessante é perceber que as configurações de dispersão vão sumindo o sistema naturalmente está dizendo eu prefiro ficar agregado porque a gente sabe olhando para aquela configuração de energia que o sistema está no mínimo de energia a gente gosta a física é tal que os sistemas gostam de evoluir para configuração de energias mínimas e quando a gente bota a partículazinha em menos pi a gente tem uma translação não trivial trivial mas não clara sem a primeira vista do nosso besourinho tá joia o nosso besouro foi trasladado ao longo desse plano de simetria dele dessa linha de simetria dele de um tamanho um pouquinho aproximadamente pi ele foi de pi sobre 2 no eixo x para aproximadamente 3 pi sobre 2 ali tá bom então é muito legal ver como essas formas vão se mudando e como a dinâmica do sistema pode ser representada visualizada a partir de uma imagem tão bonita quanto essa tá bom obviamente a mensagem é os estados agregativos dominam fazendo a nossa estatística em termos dos vários ângulos da condição inicial daquela da partícula 1 a gente vê que existe uma flutuação entre estágios de configuração totalmente agregada para configurações parcialmente agregadas tá joia mas o que é claro é que as configurações agregadas diminuem e aí eu tenho uma conjectura será que é sempre verdade que quando eu aumento o número de partículas eu realmente dou preferência para o sistema se agregar se sim por quê então isso é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder de maneira direta eu tenho quase certeza que a resposta é sim mas na ponta do lápis eu ainda não sei dizer isso e aqui eu tenho que falar que o nosso método de análise tem uma pequena limitação e aqui eu peço aos meus colegas dinamicistas que estão aí por favor prestem atenção e vejam se vocês podem nos ajudar nessa dúvida quando a gente simula o nosso sistema a gente tem que dizer a gente quer simular esse sistema então a gente especifica o tempo de simulação e aí a gente percebeu que o tempo de simulação é uma variável complicada para a gente determinar a dinâmica final global do nosso sistema então se vocês olharem aí da esquerda para a direita eu estou traçando o diagrama de bifurcação no primeiro agora me esqueci dos números exatamente mas eu acho que o primeiro é em 25% do tempo total de simulação 50% do tempo total de simulação que é esse camarada 75% do tempo total de simulação e aqui o tempo total de simulação que nós podemos bancar que a gente pode pagar para o computador simular para que a gente tenha o resultado num tempo razoável tá bom e aí apesar essa primeira linha está mostrando que visualmente a gente não precisa ir tão longe para pegar a característica grosseira do nosso sistema mas se eu for dando um zoom para vocês no corpo do besouro e aqui eu estou agora nessa última linha eu dou um zoom aqui nessa anteninha da direita aqui de cima do besouro estão vendo vocês conseguem ver que existem situações que eu estou julgando como dispersivas mas que simplesmente não tiveram tempo de evoluir para uma forma ou parcialmente agregada ou vocês estão vendo azulzinhos aqui em cima ou já totalmente agregada então o comportamento de longo tempo desse sistema é complicado ao que indica essas partículas podem ficar em órbitas que são quase estáveis por muito tempo antes de evoluírem naturalmente para algum dos pontos de equilíbrio de agregação total parcial e uma das duas de agregação total e aí a gente não tem condições de computação para determinar qual é a fate o resultado final dessas simulações não vai ser com computação que a gente vai ter que responder essa pergunta a gente precisa de uma outra ferramenta para tentar determinar e caracterizar esse conjunto de condições iniciais que vão gerar uma dinâmica com um comportamento de longuíssimo tempo de evolução para que a gente possa dizer se elas vão ser de fato uma trajetória que nunca vai se agregar ou se elas vão evoluir para algum tipo de agregação seja ele total ou parcial então Lucas e companhia we need help tá bom se vocês tiverem alguma ideia de como tratar este problema seria joia tá então eu vou terminar rapidamente isso daqui é só que eu queria mostrar o Jorge trabalhou nesse problema e depois eu tive o Caio que trabalhou num problema que é esse problema de muitas partículas o que acontece quando eu boto um material granular por exemplo areia e misturo areia com limalha de ferro ou eu estou estudando Marte e quero estudar as diferentes eras geológicas de Marte a partir de fragmentos de materiais magnetizáveis que tem memória magnética de outras eras como é que esses escoamentos de vários grãos se comportam aqui eu mostro um zoom de uma regiãozinha aqui na superfície esse escoamento eu comecei com 50% perdão 10% das partículas desses escoamentos são magnéticas e eu evoluo eu começo com uma distribuição totalmente homogênea e deixo esse sistema evoluir naturalmente como a gente já aprendeu o sistema está tendendo a agregação e eles estão formando os clusters que estão lá na superfície do sistema eu acho que eu sei explicar o que está acontecendo mas isso é um pouco mais complicado depois eu posso falar com vocês se vocês quiserem mas o mais interessante é ver que cada uma das partículas aqui nós estamos magnéticas nós estamos resolvendo a orientação dela e a interação delas com as partículas magnéticas mais próximas como é que essas partículas magnéticas alteram a dinâmica de um escoamento tão grande de grãos como esse essa é uma pergunta que a gente deixa em aberto esse aqui foi o começo do trabalho do Caio que ele fez muito bem feito tá joia e aí por fim eu vou dar dois segundos disso daqui que é quando as partículas estão num fluido e na verdade foi esse problema que me fez começar a estudar essas partículas magnéticas porque um tipo de fluidos com que eu trabalho que são os fluidos magnéticos eles são formados de bilhões de nanopartículas magnéticas dissolvidas nele e aí como essas partículas são reagentes ao campo magnético elas podem ser usadas para controlar o movimento do fluido a partir de campos magnéticos o problema é que quando essas bichinhas se agregam elas mudam as propriedades macroscópicas do fluido que nós chamamos de reologia então a gente precisa entender como é que essas partículas se agregam para que a gente possa caracterizar esse escoamento fluido e aí a gente fez um estudozinho de novo de dispersão e agregação num escoamento em que as partículas eu estou vendo apenas duas partículas num fluido extremamente viscoso e quero saber como é que elas vão interagir eu tenho várias configurações iniciais que eu boto uma essas partículas que estão aqui são as maiores são as partículas teste que são grandes e que portanto sedimentam mais rápido e essa partícula do centro são as partículas que vão sedimentando bem devagarzinho e que vão ser alcançadas por essa partícula grande e aqui o resultado de uma simulação dessa então esses vetorezinhos são os momentos magnéticos de cada uma dessas partículas e aqui eu mostro para vocês como elas interagem de uma maneira extremamente não linear se eu mostrar para vocês as trajetórias dessas partículas a minha partícula vem de menos infinito alcança essa partícula que estava sedimentando mais devagar que ela interage com ela e depois vai lá para o infinito de novo essas partículas elas mudam essas partículas que são as testes que são essas partículas que ultrapassam essas partículas menores elas têm a trajetória delas alteradas quando elas veem essa partícula magnética e essa interação apesar de determinística ela é super difícil de se prever olha as flutuações no ângulo relativo entre as partículas que eu obtenho para uma simulação padrão que a gente realizou e aí eu tento entender isso daqui através de uma sessão de Poincaré desse nosso sisteminha dinâmico então eu confundo o menos infinito com o mais infinito as minhas partículas saem de uma posição no plano XY que é o plano que eu estou olhando de cima do meu reservatório e o Z é onde acontece o movimento então se eu pego todas essas configurações iniciais nesse plano XY e não tem partículas magnéticas interagindo o sistema o sistema é totalmente irreversível eu posso encontrar alguma outra partícula no meio do caminho mas a posição onde eu comecei a minha trajetória vai ser a posição onde eu terminei a minha trajetória eu vou e volto para o mesmo ponto quando eu dou um ciclo numa sessão de Poincaré mas quando eu ligo o campo magnético das duas eu começo a criar uma zona de exclusão de trajetórias magnéticas de trajetórias de partículas isso mostra a irreversibilidade do sistema quando eu vou mudando parâmetros eu vou tendo diferentes alterações nesse meu diagramazinho e eu consigo caracterizar a dispersão e a agregação desse sistema em termos do parâmetro magnético de quão mais forte ou mais fraco é o nosso sistema tá bom? e de novo a inércia é um fator crucial aqui para ajudar na formação dos agregados tá bom? nesse caso ela ajuda a formar os agregados tá bom? galera era isso que eu queria mostrar para vocês e eu deixo vocês com esse sistema louco que o Carlos montou muito criativo que é o seguinte ele pegou três dipolos tá joia? dipolos caseiros que a gente fez e ele mudou propriedades ele mudou a massa dos dipolos tirando esses pininhos tirando esse anel ou tirando e mudando o momento de inércia né? tirando alguns pauzinhos aqui e botando os imãs em posições diferentes olha só o que acontece eu vou começar só dando um peteleco nesse imã da esquerda aqui vocês vão ver o que vai acontecer com o sistema a priori as outras duas partículas não tinham energia cinética no momento do inicial do movimento elas começam a perceber flutuações e de repente a partícula de baixo já tá dando várias voltas a de cima e a energia cinética que tava toda na partícula da esquerda tá quase agora ela tá quase parada e toda a energia cinética foi transmitida através de energia potencial magnética pras outras partículas isso é simplesmente sensacional uma dinâmica muito não linear que a gente quer tentar um dia entender com mais calma tá bom? claro que isso dissipou-se né? então agora elas vão agora oscilar em termos de um ponto de equilíbrio até que elas encontrem o equilibriozinho no cubo teta 1 teta 2 teta 3 né? Lucas desculpa eu ter passado um pouquinho do tempo tá aí os nossos a minha contribuição pra você hoje agradeço demais você ter me dado essa possibilidade vamos lá eu que agradeço e peço desculpa novamente pelo atraso que isso que isso muito bom isso daqui é muito bom a gente ter matemática aplicada aqui e isso me os conceitos que você foi introduzindo me lembrou muito da disciplina de introdução de sistemas dinâmicos o Carlos inclusive o Carlos fez e foi muito bom eu não posso te agradecer o suficiente o quanto isso ajudou a gente na caracterização daquele sisteminha Lucas muito obrigado eu quero que meus alunos sempre façam essa disciplina eu quero que vocês ofertem essa disciplina bastantes vezes aí no nosso departamento vamos lá a gente quer da mania é muito bom ver matemática aplicada aqui porque traz esses problemas interessantes e intrinsecamente difíceis né? às vezes a matemática pura por ser tão difícil a gente ignora esses problemas exatamente exatamente e é muito bom saber deles beleza mas eu vou abrir para se alguém tem alguma pergunta pessoal joia, joia perfeito boa tarde Mauro, tudo bom? parabéns Yuri muito legal obrigado muito bem bacana eu estou com um problema com a minha câmera aqui porque eu acabei entrando pelo browser não estou conseguindo fazer a câmera funcionar não então vai ser vai ser a câmera tem problema não tem problema não beleza então eu tenho algumas perguntas a primeira é começando do final você falou um pouco sobre muitas partículas tinha um pouco de curiosidade em relação ao que o pessoal da física que mexe com mecânica estatística sabe sobre esse tipo de coisa porque geralmente eles tem supõe que tem um número muito grande de partículas e aí vão usar técnicas estatísticas normalmente eles acabam olhando certas situações com muita simetria então não sei se tem alguma interseção mas é uma pergunta que eu fiquei que tipo de métodos poderiam ser usados eu sei que tem algumas coisas mais no campo da estática aquele modelo de easy nessa direção mas eu não sei se tem gente na mecânica estatística que se interessa com a dinâmica certo olha essa pergunta é excelente Mauro os físicos o que eu conheço eu não conheço nenhum trabalho então deixa eu começar pela negação eu não conheço nenhum trabalho que tenha focado em estudar sistemas massivos ou seja inerciais de várias partículas tá bom porque a inércia traz um bocado de complicação para esse tipo de problema tá joia eles tem algumas correções não é mas é os sistemas que eles realmente se interessam e que tem bastante coisa feita que é o que o pessoal realmente usa para caracterizar os fluidos magnéticos é a mecânica estatística de partículas muito pequenas então a teoria básica disso daí é a equação de Langevin e a equação de Boltzmann aplicado a distribuições de probabilidades dessas orientações dessas correlações os físicos costumam chamar eles costumam mensurar as funções de correlação de par e saber qual é a probabilidade de você ter esses dois pares correlacionados ou seja funcionando mais ou menos de maneira síncrona com esses ângulos então toda a teoria de ferrofluidos clássica é feita com base nessa teoria estatística de Langevin e da equação de Boltzmann resolvendo uma equação em termos de densidades de probabilidades a incógnita é encontrar densidades de probabilidades que descrevam o comportamento e a distribuição dessas orientações desses sistemas e foi com isso que eles com essas ferramentas que eles conseguiram de fato construir ferrofluidos estáveis porque se você parava a pensar em todos esses resultados que eu mostrei aqui sistemas magnéticos tendem a se agregar então como é que eu consigo formar uma dispersão estável de fluidos magnéticos de partículas magnéticas obviamente quando eu botar o campo magnético essas bichinhas vão ficar todas magnetizadas elas vão se agregar quando elas se agregarem elas vão ficar super pesadas vão sedimentar todo o material magnético vai ficar no fundo do fluido e o fluido deixou de ser magnético e eles conseguiram resolver esse problema calculando essas correlações de pares e o problema crítico aí era determinar um diâmetro que pudesse fazer com que a agitação térmica browniana compensasse toda e qualquer iteração e aí entra a probabilidade né vai ter alguma agregação mas na média vai sobressair-se a dispersão de partículas e esse sistema vai ficar estável tá joia? deixa eu mostrar pra vocês um ferro fluido enquanto você faz aí talvez alguma outra pergunta eu posso mostrar pra vocês pra quem não viu ainda um ferro fluido funcionando tá bom Mauro? mas é nessa o que eu consigo te dizer é nisso daí tá? é nessa linha a minha pergunta continuando em relação a isso aí é se esses métodos não poderiam ser estendidos alguns desses métodos não poderiam ser estendidos pra esse caso em que a inércia é importante eu não sei te dizer eu não sei te dizer eu não sei se eles não fizeram porque não é importante pra eles ou se a a carga matemática que lidar com a inércia traria aos modelos né? eu realmente não sei te dizer isso tá? então eu não sei como 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 responder isso mas o fato é que eles não fazem tá bom? eles não trabalham com esses sistemas granulares tá aí um exemplo de um ferrofluidozinho galera tá aí um fluido que responde a a excitação magnética tá aí um imã você vai afastando ou aproximando o fluido tá todo sendo puxado de baixo né? eu tô soltando um pouquinho uma parte dele tá caindo eu consigo mexer tá vendo no fluido eu consigo controlar esse fluido graças a essas partículas magnéticas que estão dissolvidas nele aí eu vou recuperar todo mundo tá vendo que tava lá embaixo só chegando o imãzinho eu recuperei todo mundo que tava lá embaixo isso é muito louco mas eu não sei te responder essa pergunta Mauro depois eu quero ver esses vídeos porque a maior parte desses vídeos eu não consigo ver aqui fica travado tá joia tá joia eu não vi boa parte dos vídeos bom a outra pergunta tem a ver com o início em que você tá com uma situação mais simples possível em que tem muitas que aparece a bandeira do Brasil isso e aí naquele exemplo especificamente você não poderia tentar olhar aquilo ali aquela bacia de atração de uma maneira analítica porque me pareceram que são retas sim então você poderia calcular a a equação né não mais simples você pode pegar o campo e mostrar que e quando você faz o produto escalar com uma determinada direção dá zero então aquela linha vai ser vai ser invariante e aí tem uma informação para aquele caso específico uma informação analítica né entendi mesmo pelo fato dos sistemas ter essas simetrias mesmo eles sendo não linear apareceram essas retas né aí complementando em relação a isso eu não me lembro exatamente as equações do campo mas a impressão que eu tenho é que os campos devem ter uma certa simetria no toro né sim 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 alguma coisa assim não sei sim não sei exatamente o que acontece provavelmente o cinza claro vai virar cinza escuro cinza escuro vira cinza claro né provavelmente provavelmente e aí isso também mostraria que no fundo no fundo é cinquenta por cento né no fundo no fundo é cinquenta por cento porque esses esses conjuntos aí tem medida zero né eu digo assim nesse caso você não precisava nem é exatamente as linhas vão ter medida zero e você não precisa nem nesse caso específico nem fazer a simulação acho que é um caso raro né do que você mostrar essa simetria talvez se fosse bonitinho explorar isso só uma observação mesmo não é nada não é nada demais eu acho que o Lucas eu acho que o Lucas tinha comentado isso não era Lucas no Carlos no trabalho do Carlos e a gente eu tenho isso anotado em algum lugar e quando a gente for retomar esse probleminha eu entro em contato com vocês e a gente tenta traçar isso daí junto tá mas eu acho que sim eu acho que quanto mais informação analítica nós conseguimos extrair desses sisteminhas melhor pra gente entender o seu dinâmico agora a última coisa que você perguntou é um pouco mais complicada sobre esses tempos né geralmente visto os sistemas dinâmicos tá interessado geralmente tá interessado no limite quando vai pro infinito então essas perguntas sobre não é muito comum não sei se tem muita ferramenta em relação a isso o que eu sei é ou seja sobre uma espécie de escalas temporais né mas Mauro deixa eu só te interromper o que eu quero aqui é exatamente o T tendendo a infinito desse sistema eu sei mas você estava preocupado com com é o fato de que a simulação não estava claro com grande para que obtenha né e tem uma relação entre escala e sim 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 então assim eu não sei muito quem trabalha com esse sistema dinâmico eu sei que existe uma teoria eu acho que a Jaqueline mexe um pouco com isso sobre equações com escalas temporais né todas as escalas temporais eu não sei se porque na verdade aí você tem uma única escala temporal e você está olhando o comportamento em diferentes escalas espaciais isso é que é relacionado eu não sei não sei se tem gente que já fez esse tipo de coisa no nível mais teórico entendeu é claro que surge naturalmente na simulação numérica então talvez pessoas que estão muito acostumadas outras pessoas que estejam muito acostumadas com simulação numérica talvez já tenham pensado um pouco sobre isso mas eu não conheço muito não sei se o Lucas tem alguma informação mas eu não conheço quem tenha teorizado um pouco sobre esse tipo de pergunta que é uma pergunta muito interessante mas eu não sei qual o nível o quão difícil fica a teoria né também e aí eu não eu não a princípio eu não sei beleza e a última coisa é assim realmente surgiram os diagramas bonitos principalmente o primeiro né que teria uma das diagonais e a escolha das coisas também foi bem feliz ficou bonito com joia obrigado obrigado gostei aí você pode colocar depois lá na na galeria de arte beleza valeu valeu obrigado Mauro pelos comentários muito obrigado valeu Mauro alguém mais pessoal acho que Liliane está aí querendo falar eu teria eu teria uma perguntinha vamos lá Liliane tudo bom está me ouvindo perfeitamente parabéns Yuri nossa muito legal viu apesar de eu não ser da área mas puxa vida foi muito bom te ouvir e ver esse trabalho eu tenho duas perguntinhas rápidas joia quando você começou lá a falar do besouro era a pergunta que eu ia fazer que são as posições iniciais para como evoluir no tempo né exatamente agora naquelas posições iniciais você tem ímãs ou massas iguais três massinhas iguais três ímãs e totalmente idênticos e a distância entre elas porque aí são só os ângulos né aqui são só os ângulos então na condição inicial eles estão todos num triângulo equilátero de lado cinco ah tá e aí eles estão posicionados nas raízes cúbicas da unidade né sei mas a distância não foi variada não só os ângulos a gente a gente fez simulações para distâncias diferentes né mas a questão da distância ela pode ser normalizada Liliane pela força do ímã né é imagino então se você pegar um ímã mais forte vai mudar mas tudo isso depende da relação entre distância e intensidade dos ímãs e muito legal isso daí que antes de você falar já seria uma pergunta aí quando você falou pronto respondeu a minha pergunta o funcional energia que leva para a energia mínima da configuração de energia mínima qual o funcional pois é para esse caso aqui Liliane a gente não não fez ainda tá isso daqui a gente para esse caso do besouro a gente não tem esse funcional porque eu acho que ele vai ser um pouquinho complexo né é porque ele vai ele vai depender é suponha que seja o próprio hamiltoniano que é soma de energia velocidade energia cinética de translação energia cinética de rotação e a parte configuracional dos ângulos né se for só isso eu já dependo da derivada dos tetas das derivadas do x e dos senos e cossenos dos tetas então vai ser uma generalização complicado já com três partículas né já com três partículas então eu te mostro aqui o de duas partículas só para te mostrar mais ou menos o que eu acho que vai acontecer né mas eu não sei se é isso então aqui olha esse L1 ele tem um teta ponto ao quadrado então isso aqui é um teta ponto ao quadrado então eu somo esses teta pontos ao quadrado somo esses ângulos e agora eu deveria somar alguma coisa que vai ter x ponto 1 ao quadrado e x ponto 2 ao quadrado né e aí eu teria essas quatro equações por partícula para descrever o comportamento desse funcional né quer dizer a trajetória do sistema no comportamento desse funcional o grande problema desse funcional Liliane é que esse caso aqui tá que eu estou mostrando esse funcional ele é estático porque as partículas não mudam de posição como elas não mudam de posição as energias potenciais magnéticas elas estão definidas em termos dos ângulos que as partículas tem naquela posição mas toda vez que eu libero a partícula para caminhar a paisagem de energia esse funcional de energia ele vai mudando mudando com o tempo com o tempo então eu não sei se o nosso algoritmo seria se a gente encontraria um porrojaivo aqui função do tempo né para a gente fazer as projeções e encontrar o mínimo seria sensacional mas eu não sei se isso é possível não parabéns obrigada e ao grupo também muito muito legal tá assistindo a sua palestra obrigada 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 pela presença as perguntas também só uma aprovação a pergunta da Liliane é na verdade é uma nova pergunta para o para o para o Yuri né é se você tivesse um funcional energia como se fosse uma função de Lepo 9 né para tentar descrever aquele diagrama em que em uma das sessões aparece a figura do besouro a impressão que dá é que teria que ser um eu estou pensando se é realmente possível mas teria que ser alguma função muito complicada né porque o que o diagrama está mostrando é que a repartição né é muito complicada então digamos assim o gráfico dessa função parece se por exemplo ele tivesse tivesse a característica meio fractal que você seria uma função muito complicada né eu não sei Mauro se essa função lembre que aqui a gente está vendo só uma sessão dela né talvez essas linhas e esses pontos que a gente está vendo aí nessa sessão se eles podem fazer parte de uma estrutura contínua nessa coisa tridimensional né eu até imagino que possa mas ainda assim se fosse uma função diferenciável muito regular não é esperado aparecer um negócio tão complicado em nenhuma sessão entendi entendi sim a impressão bom eu estou falando sem nem ter pensado assim só um feeling mesmo parece ser algo se tem alguma estrutura mais digamos assim fractal é a descrição é um pouco mais complicada pode até ser que tenha alguma coisa como uma energia mas ela vai ser uma função provavelmente não muito diferenciável não é mais diferenciável alguma coisa assim e aí tem mais métodos para você obter uma coisa dessa não sei se são enfim só uma impressão pela figura é uma figura bem bonita mas até por conta da sua complexidade exatamente exatamente isso aí é uma boa pergunta eu não sei te dizer não é verdade eu espero que de alguma maneira a gente possa pelo menos descrever essas paisagens de energia mas eu não sei se essa descrição vai ser útil de alguma forma para por exemplo determinar o steady state do sistema mas isso é uma coisa que a gente também pode tentar numa continuação desse trabalho aí Lucas acho que você está no mudo beleza o Jorge obrigado o Jorge tem levantado a mão não sei se ele quer perguntar alguma coisa Jorge alguém mais quer perguntar não era só fazendo um adentro com relação a esse negócio dos diagramas você pode voltar rapidinho para mostrar porque eu não sei o quão claro ficou durante a apresentação sobre porque essas classificações que a gente faz dessas quatro configurações elas são muito no olho então a maior barreira que a gente está encontrando para seguir com esse trabalho seria entender uma maneira uma maneira mais matemática mesmo de classificar esses caras que não fosse olhar e falar beleza eles não estão em contato existe uma partícula que não está em contato como que a gente classifica esse cara analiticamente diferente dos outros dois por exemplo certo então assim e aí acabam entrando muito no problema que eu acho que o que cria o maior problema o maior problema de qualquer análise analítica que é que as forças de contato são descontínuas isso aí quebra quebra as pernas de qualquer análise que a gente possa fazer em cima das equações porque você não sabe se está em contato quando não está ali é como se tivesse uma função degrau ali do nada quando a gente tem contato você vai ter uma velocidade que vai então tem todo esse problema que surge por causa dessa descontinuidade das forças como classificar e ainda também com relação àquela questão do tempo de agregação que a gente não sabe quando parar a simulação ou não entra na mesma questão a gente não sabe como dizer com certeza e nem conhece ferramentas que vão dizer para a gente com certeza olha esse sistema chegou na categoria dele que é por exemplo duas partículas juntas e uma separada a gente não sabe nem como dizer matematicamente além de olhar entre aspas quem que é aquela configuração certo e a gente não sabe dizer se chegou na configuração ou se vai sair dela eu acho que são as duas maiores barreiras do trabalho como é que vocês fizeram como é que vocês fizeram vocês estipularam se tiver uma distância menor do que uma certa distância não junto para duas partículas a gente fez isso Mauro mas para três partículas a gente analisava o diagrama de energias então se a energia do sistema estivesse centrado é próximo nas vizinhanças de zero ou nas vizinhanças de um a gente dizia que a simulação é aquela o problema o problema é que a gente sabe por exemplo planetas que agem por uma força de campo de atração e tem muita inércia então a gente sabe que existem soluções que são órbitas não necessariamente aí tem viscosidade nesse caso tem atrito tem atrito Jorge acho que é só no contato que tem atrito só no contato que tem atrito só no contato que tem atrito isso também é uma outra coisa que dificulta porque as soluções elas podem em geral não vão ser pontos de equilíbrio exato e aí pode inclusive ter coisas complicadas mesmo atratores complicados exatamente exatamente então a energia a energia nesse atrator ela pode ser mais ou menos constante mas ele pode ter uma dinâmica exatamente exatamente é difícil de esperar que a sua função energia vai ser uma função energia analítica entendeu a princípio existem resultados gerais que garantem depende do que você está olhando mas você consegue algumas funções de Leoponov contínuas mas esperar que elas vão ser analíticas eu acho que pode ser muito é muito pouco provável porque seria legal vocês investigarem isso que tipo de dinâmica dessas dinâmicas aí aparecem dessas energias será que é só óbitas periódicas ou será que pode ter algumas coisas mais complicadas pois é isso aí o próximo passo que a gente está querendo fazer eu e Jorge a gente entrou num desvio a gente encontrou um problema aí para trabalhar a gente se desviou do bom caminho vamos dizer assim mas a gente quer voltar para esse problema e uma das coisas que a gente quer fazer é tentar visualizar algumas trajetórias porque quando você simula um milhão de simulações você não pode olhar um milhão de trajetórias então a gente tem que tentar entender quais são os casos críticos agora que a gente tem esse zoomzinho aqui e sabe exatamente quais são os candidatos a dar problema a gente tentar pegar uma amostra aqui dentro sei lá umas 200 simulações e tentar traçar umas trajetórias e ver que trajetórias essas partículas estão dizendo para a gente olha ei eu não vou sair daqui nunca que eu estou numa órbita e estou muito feliz aqui nessa órbita e a gente não vai a gente tem que tentar entender isso então acho que isso é o caminho próximo a ser seguido tentar especular nessas órbitas tentar ver se existe um long time behavior que é cíclico que é aperiódico perdão que é periódico e que nunca vai tender a um estado desses quatro que eu estou definindo ou seja vai ser uma dispersão ou uma agregação dentro de uma oscilação vai saber mais joia beleza pessoal ninguém mais? acho que Liliane levantou de novo Liliane não, não era aquela mesma não sei baixar aqui foi isso beleza beleza é sobre essa essa coisa daquele gráfico lá do besouro que parece uma lagosta é exatamente a gente também pensou às vezes uma lagosta e um crustáceo eu também não conheço essas técnicas que você e o Jorge estão técnicas matemáticas para ter certeza que isso aí a partícula não vai ficar aí um tempão e depois vai sair daí eu pensaria em coisas que nem o Mauro falou de função de liato novo e coisa do gênero mas a própria figura já mostra que essas funções se existirem e se aplicarem no contexto seriam bem complicadas o que eu já imagino mas é a resposta meio óbvia você já deve ter pensado nesse tipo de coisa é ter algum tipo de estimativa a priori para poder dizer que entra ali e não sai mais exatamente a gente não fez nada disso ainda é o tipo de coisa porque as ferramentas de sistema dinâmico são mais pelo menos as que eu conheço são mais assintóticas no sentido que você olha no limite quando vai para infinito o transiente já depende já depende muito do sistema que você está estudando mas eu imagino que alguma técnica de estimativa a priori não, mas de novo se vocês me disserem se vocês me apontarem para uma técnica que me diga qual o comportamento no T tendendo a infinito desse sistema eu já tenho uma excelente ferramenta em mão em mãos porque eu já vou saber caracterizar aqui nesses pontos aqui quais deles eu não vou ver a agregação por exemplo certo e aí os que eu vou ver a agregação provavelmente vão evoluir para uma agregação num tempo finito e aí recuperar essa escala onde essa agregação vai acontecer já seria um outro problema não é? mas eu poderia fazer por exclusão o que o Mauro falou também eu acho interessante você já pensar que é olhar para cada para cada um daqueles níveis ver a dinâmica naquele cada um daqueles níveis naqueles níveis você não precisa nem necessariamente ver a dinâmica mas você pode também olhar um pouco para a estatística está variando quando você pega tempos grandes na sua simulação se está variando as coordenadas da trajetória se você está ficando parado quer dizer se está variando é porque não é ponto fixo exatamente tem algumas outras coisas que você pode também tentar aplicar tipo assim medidas de entropia entendeu? que dá para você fazer algumas aproximações numéricas para saber por exemplo se tem entropia positiva se tem entropia positiva é porque tem um conjunto um variante que tem uma dinâmica complicada eu acho que também é interessante um atratorzinho um atrator por exemplo exatamente um atrator mais complicado eu acho que dá para investigar isso sabe entropia é uma coisa que dá para você fazer por exemplo se você verifica que as entropias são todas zero estão indo para zero assim né aí você já sabe que não é a dinâmica pode ter uma dinâmica mais complicada mas não é tão complicada se você detecta uma entropia positiva é porque tem alguma coisa complicada acontecendo entendi entendi legal boa ideia outra coisa assim você pode interpretar imagino que deve interpretar esses quatro níveis de energia como quatro medidas invariantes e que veio de uma medida física e usar sei lá ir atrás da física se tem alguma outra alguma outra medida né tipo essas que o Mauro falou olhar para entropia alguma coisa que separe essas regiões mais refine mais entendi legal ok beleza beleza mais uma vez obrigado muito bom você estar aqui e ilustrar com essas belas paisagens eu tenho uma ideia que eu ainda vou implementar não tive tempo ainda de pegar fazer aquelas paredes do mate e acho que eu já comentei isso com você você já comentou isso pegar obras de artes de matemática tipo essa e colocando além dos extintores ter isso também eu acho e eu acho que eu comentei isso com você quando falou que eu acho que uma das coisas que a gente deveria fazer que eu vejo muito quando circula em vários departamentos é botar pedir para os nossos alunos antes de defenderem a tese pendura um pôster na parede escreve um resumo da tua tese pendura aqui um pôster porque quando as pessoas entram parece aquele no departamento parece aquele ambiente morto não é Lucas não tem arte não tem resultado matemático eu acho que a gente pode estimular isso falar com com o pessoal da pós-graduação para dizer olha antes de receber diploma tem que botar um pôster pendurado aqui senão eu não recebo o diploma eu gostei eu gostei da ideia da arte dos pôster claro que você podia por um tempo porque depois está ficando cíclico vai entrando lá e pronto eu acho que seria sensacional as pessoas iam ficar divertidas iam ficar animadas em ficar passeando pelo departamento e ver os nossos visitantes de seminários quando a gente voltar a interagir fisicamente eles vão ficar lá vendo essas coisas acho que é uma excelente vitrine para o nosso departamento é na sua porta mesmo tem umas imagens eu boto a minha porta um bocado de coisa é isso mesmo obrigado obrigado por todo mundo presente muito obrigado Yuri valeu Yuri obrigado obrigado Liane obrigado Lucas obrigado todo mundo por ter vindo daqui a uma próxima a gente tem nosso próximo seminário o último desse semestre beleza a gente se vê se vê pelo virtual isso aí tchau tchau obrigado obrigado todo mundo obrigado por ter presente obrigado valeu